Olha só, o dia 1º de julho, ele foi retomado, né? Foi retomada, na verdade, a norma que obriga motoristas profissionais a apresentarem o exame toxicológico. Essa exigência, ela tinha sido suspensa durante o período da pandemia. Agora, o prazo para que os condutores se ajustem à regra vem-se no dia 28 de dezembro. A regra vai passar a ser fiscalizada no dia 29 de dezembro. Até lá, todo motorista que é habilitado nas categorias C, D ou E tem que colocar em dia o exame toxicológico. As categorias para a nova regra englobam quem dirige caminhão, veículos de carga e ônibus. O exame toxicológico já é uma exigência para motoristas profissionais que dirigem veículos de passageiro ou carros de cargas pesada há pelo menos 10 anos. Mas, há pouco tempo, virou também uma infração de trânsito. A fiscalização, no entanto, estava suspensa e voltou a valer no início dessa semana. Agora, os motoristas têm alguns meses para se adaptarem à nova regra. E atenção, quem tem habilitação, C, D ou E, que for pego com o exame toxicológico vencido, mesmo que esteja dirigindo carro de passeio, também vai ser mutado. A pena pode incluir a suspensão do direito de dirigir. Com essas mudanças recentes na lei, nós temos duas situações que cabem infração de trânsito, que é quando o exame está vencido ou quando a pessoa está conduzindo com o exame toxicológico positivo. Então, são duas situações aí que a pessoa precisa realmente observar, porque a partir de final de dezembro vai ser iniciada a fiscalização. O Marcelo, presidente do Sindicato dos Motoristas por aplicativo no DF, conta que a mudança não interfere na categoria que ele representa diretamente, pois a maioria usa habilitação de categoria B. Mas, motoristas como ele, que também dirige caminhão como fonte de renda, precisam se adequar. Ele vê a novidade como uma segurança a mais nas estradas, por exemplo. A partir do momento que você está com o seu exame, como é que eu te digo, vencido, então você está passível de multa. E não é barata, viu? É R$ 1.467,35. E na reincidência, dobra. Mas, eu concordo para motoristas de caminhão que estão nas estradas, motoristas de ônibus interestaduais, né? E isso, para mim, é primordial para eles. O exame toxicológico é feito com uma mecha de cabelo e pode detectar o uso de drogas, como maconha, crack, cocaína e medicamentos para manter o motorista acordado por longas horas, mesmo que estas substâncias possam ter sido usadas até seis meses antes do teste. Este médico explica por que a medida é tão importante em termos de segurança nas vias públicas. Esse mecanismo é fundamental. A segurança no trânsito depende dessa fiscalização rotineira para que, uma vez identificada a presença de substâncias proibidas no exame toxicológico, esse condutor seja imediatamente afastado do trânsito para receber o tratamento e preservar a sua integridade física e, principalmente, de toda a coletividade. Não, não.